Mais uma vez, né? Semana passada a gente trouxe, agora de novo, mulher é presa ao tentar entrar com droga escondida, sabe onde, Bruno? No ânus, no ânus, tá? E num presídio de segurança máxima. Então tem todo aquele equipamento, né? Que é como se fosse um scanner, que identifica qualquer corpo estranho que a pessoa esteja ali levando. Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas escondidas no ânus, no sistema prisional alagoano, em Maceió. Isso aconteceu no sábado, dia 29, quando acontecem as visitas íntimas. A gente tá podendo ver aqui a foto da cidadã, claro, sem mostrar o rosto, né? E o material que estava com ela. Segundo a polícia penal, a mulher tentava levar entorpecente para o companheiro dela, que cumpre pena na penitenciária de segurança máxima. O material foi detectado com o auxílio do body scan, que faz uma varredura corporal interna, diz a agente. Assim que observamos algo estranho nas imagens do body scan, iniciamos os procedimentos para confirmar a presença do que seria um ilícito para reiterar a nossa suspeita. Foi o que eles fizeram? Pediram para que ela pudesse repetir o exame, fosse de novo passar lá pelo scanner, vou chamar de scanner. Após um tempo esperado, foi solicitado a visitante que passasse pelo equipamento novamente. Dessa forma, ficou aí confirmada que o corpo estranho continuava no mesmo local. Sem alteração, a própria visitante fez a extração do material. Ao entregar aí o produto, confirmou que era maconha. Então, o que vinha ali, aquele objeto ali era maconha. Afirmou aí a policial penal Adriana Gil. A autuada em flagrante, a visitante confessou aos policiais, olha que situação, viu? Aos policiais penais que têm passagem pelo sistema prisional por trafo de drogas. Ela também. Ela é mãe, olha só, isso que eu fiquei triste, preocupado. Ela é mãe de cinco filhos, cinco filhos com marido preso e ela já foi presa por trafo de drogas. O reeducando iria receber a droga. Agora, preste atenção, um dos filhos dessa mulher é um bebê de apenas dois meses. Como é que vai ser? Quem vai cuidar dessa criança? Cinco crianças. Um pai preso, a mãe presa agora.